Estamos aqui com o presidente da Câmara de Paranhos. O município comemorou no final de semana 32 anos de emancipação política com uma série de atividades. Denilson, momento bom que Paranhos atravessa? Certeza, Vilson. Eu acho que diante de todas as dificuldades que o Brasil atravessa, não só o município de Paranhos, mas no dia de hoje estamos felizes. Prefeito entregando obras para a população, a expectativa de mais obras que virão, ainda no Correio desse ano e ano que vem, é um momento de alegria. Para a população de Paranhos, está comemorando uns 32 anos de emancipação política. Quem ganha com isso é a população de Paranhos. Parabéns a todo mundo. Como está a participação do Legislativo nesse momento que o município atravessa? Filson, a gente é parceiro da administração. A gente tem um bom entendimento na Câmara. Eu que tenho mais vereadores, cada um passou as linhas, mas quem ganha na ponta é a população. Então o município vem trabalhando sério, dando respaldo para o prefeito de São Betoni e para que ele tenha sustentabilidade para governar o município.